Estou aqui com o senhor Paulo Júnior. O Paulo Júnior, graças a Deus, ele está bem. Ele está bem, mas ele fez de tudo para segurar a van, para evitar o tombamento da van. Mas ao passar ali, pelo que o senhor me falou, em um determinado trecho da rodovia, com muito cascalho que provavelmente soltou de um caminhão, pode ter causado. Aí a van trepidou, ninguém escorregou. Quando cheguei aqui, já não consegui mais segurar a van. Graças a Deus, ele se machucou, as crianças foram, estão todas grises. Teve que ir para o hospital para fazer a oporência. Sim, sim. Nada muito grave, é só para fazer uma avaliação mais detalhada. Mas ninguém com lesão, assim, aparentemente não. Tinha quantas pessoas na van? Total 14. 14, só está vindo de Petrópolis. Petrópolis. Indo para Nova Friburgo. Nova Friburgo. Ah, meu Deus, graças a Deus que está fazendo muito bem, isso que importa. Bem, graças a Deus. Tá, deixa eu mostrar aqui, dá licença. Vinha de Teresópolis em direção a Nova Friburgo, saiu de Petrópolis, pela BR-495, Teresópolis Itaipava. Estava vindo com 14 pessoas no interior da van. E quando chegou exatamente aqui nesse ponto, ele falou que passou aqui, olha, por esse cascalho e perdeu o controle. Perdeu o controle, ela foi derrapando e parou exatamente dentro da mata ali. Eu vou mostrar para vocês. Então, quando ele perdeu o controle, a van desceu aqui nessa canaleta. Dá uma olhada para você ver. A van desceu aqui nessa canaleta e ficou exatamente desse jeito aí, olha. E no interior da van tinha crianças, adultos, um total de 14 pessoas. 14 pessoas na van. Por aqui, olha, algumas pessoas foram retiradas também. Então, a van ficou exatamente desse jeito que você está vendo nas imagens. Graças a Deus, segundo o motorista, as pessoas foram conduzidas para o hospital conscientes. Mas um susto, um susto tremendo, tremendo, tremendo. E agora a polícia BPRV vai assumir aqui a ocorrência.